e o trem vem seja bem-vindo seja bem-vinda meu canal no youtube estamos em abril de 2023 guardando um trem vazio está vindo de bugios tem sentido timburé vai passar aqui nos paneleiros ali a igreja são rafael vai passar aqui na cura ferradura ali tem uma passagem nível e ali a igreja são rafael eu peço você que se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos dê like, joinha, comente e o trem vem a vinda é ponto 8 cozinhando a pn ali com o trecho de rampa forte finalzinho da tarde abril de 2023 e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Subiu na 0.8, 3 kg de rampa forte.